No tag de volta, rapaziada, vamos ver agora como foi a estreia, a curta estreia aí do Matias Arezzo pelo Grêmio, onde muitos já comparam ele com o Soares, mas não por causa de um ou dois lances, mas porque na imprensa uruguaia ele já foi muito comparado com o Luizito, que não tem como não ser, né, centroavante, uruguaio, então é por isso. E, rapaziada, também quero lembrar para vocês que vocês podem adquirir aí a camisa do Grêmio, a nova, ou qualquer outra que vocês podem encontrar lá no site, na ntgimports.com.br. Lembrando que tem cupom, tá, o no tag, é o cupom que tu pode ganhar 5% de desconto, frete grátis para todo o Brasil, ou então o cupom mais utilizado, que é o COMPRE2LEVE3. Tu coloca 3 camisas no carrinho de compras, coloca o cupom COMPRE2VE3 e pronto, tu vai estar levando 3 camisas e pagando apenas 2. É imperdível, o link na descrição, no comentário fixado, tem o QR Code também aqui na tela. Beleza, rapaziada? Vamos lá, bora dar uma olhada como foi, então, a estreia de Matias Arezzo, o novo, centroavante do Grêmio e foi feita aí a, essa edição pelo Canetom, né, o canal Canetom. Bora lá, vamos dar uma olhada. O novo camisa 9 do Grêmio. Camisa 9, Matias Arezzo, com faixinha no pulso, chuteirinha rosa, lembra quem? Luiz Soares. Cara, a semelhança, sim, é muito parecida, a movimentação dele, porque ele não é aquele, ele não é aquele centroavante que fica parado dentro da área, esperando a bola. Ele vem em busca, olha aí, ó. Dominou com a ponta do pé direito, puxou e bateu com a esquerda. Ele consegue, ele consegue carregar bastante a bola, né, ele é um cara que, estilo Soares, né, cara que ele não, ele não espera receber a bola pra chutar e cabecear e pronto, não. Ele é aquele centroavante que ajuda ali, olha ele ajudando de novo. Ele segura, controla, joga de cabeça erguida, muito importante. E aí teve o último lance dele, que eu acho que vai aparecer daqui a pouquinho. Agora, ó, aí no meio de campo ele lançou a bola, só que não apareceu todo por conta dos direitos autorais, mas ele vai lá na frente pra receber a bola que ele tinha tocado na tabela, recebe, pega com a bola, com a perna direita e corta com a esquerda. Matias Arezzo, então. E não te esquece, compra tua camisa lá na NTG Imports, tá, rapaziada? Comenta aí embaixo, quero saber o que vocês acharam sobre este jogador, Matias Arezzo, ou o novo reforço do Imortal, interessante, não lembra Soares, não lembra? Quero saber a tua opinião aqui embaixo. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui.